É que o meu receio é que toda essa moralidade que vem da religião se torne um Estado perseguidor também. Mas é o contrário disso. Você só adere à religião se você quiser. No Estado, numa sociedade, inclusive, anarco-capitalista, você pode, por exemplo, vamos dizer que a gente chegou num ponto que governos não tem mais como arrecadar, os políticos estão morrendo como moscas e eles começam a vender terrenos, terrenos soberanos. Tem alguma ilha em São Paulo aqui que você prefira? Ilha Bela? Alguma ilha especial pra você? Ah, qualquer coisa fora da capital tá bom. Você já foi em Ilha Bela? Não, mas eu tô ligado. Lá é bonito. Você gostaria de comprar Ilha Bela por 10 bitcoins? Você compraria pra você? Com todos os direitos soberanos, você vai ser rei. Qualquer, você vai morar lá, raiar o que você quiser. Soberano, a lei é você que faz. Você é a lei. Você é o rei. Você é o rei supremo, imperador. Você gostaria de ter Ilha Bela? Você pagaria por Ilha Bela? Eu acho que é muito trabalho, mas pra ir na tua ideia, eu vou dizer que sim. Inclusive, o Américo Vespúcio foi o cara que disse que existisse um paraíso seria ali, né? Mas peraí, é muito trabalho considerando que você pode manter a sua vida aqui agora. Não, mas tem que administrar uma ilha. Eu sei, mas é isso ou ser escravo? Não, você pode... Não vai ter o... Não, eu quero ficar na minha aqui de boa. Não vai ter o de boa mais. Essa é a suposição. No anarco capitalismo, todos os lugares pertencem a alguém. Hoje em dia, a maioria dos lugares são sem dono, por isso não tem lei. A maioria das terras no Brasil não tem titulação de propriedade. Essas são lugares sem dono. Se você for dono de uma ilha e você fizer o que você quiser lá, você pode permitir ou proibir o consumo de o que você quiser, você pode proibir ou permitir a prática que você quiser, não é isso? Quem tiver a mesma ideologia que você vai querer morar na ilha. Quem é zecravo, você não vai pisar na ilha, não é isso? Não é simples assim? O problema é que hoje, você não concorda com o Estado brasileiro. A única opção que você tem aqui é morar no Estado do PCC aqui, como é o nome do lugar que seja controlado por uma facção aqui, não é isso? Você não pode comprar um lugar que tem pessoas que têm a mesma opinião sua. Não tem área controlada aqui em São Paulo ou não? Posso ir por Uruguai, se eu quiser. Posso ir por Estados Unidos. Mas quantos quilômetros são? É muito mais difícil, não é isso? É. Mas eu tenho a liberdade. E lá vai ter outro Estado. Mas lá vai ter outro cara que vai impor sua vida e que pode mudar a regra a qualquer momento. Mas sempre vai ter um cara que vai ser o dono do pedaço. Você pode comprar o negócio, hoje em dia você não pode... Só se eu for um cara que tenha muito poder econômico. Se eu for um afegão médio, eu tô sempre na mão de alguém. Pois é, porque a maioria das pessoas, elas não... A maioria das pessoas, elas são escravos pela própria natureza. Eles entregam todo o poder, toda a riqueza dela aos políticos. O afegão médio, ele vai pro inferno e o afegão médio, ele sempre vai ser escravo. Então, Jesus é muito claro em relação a isso. A maioria das pessoas vão pro inferno. E vai pro inferno debochando ainda. Exatamente. Mas é que assim, não tem como todo mundo ser o dono da ilha, né? Não tem como todo mundo ter a sua própria ilha. No Brasil, dá pra cada pessoa no Brasil ter mais de 10 hectares. O Brasil fosse dividido igualmente. Mas é comunismo. Não, mas se o Brasil fosse dividido igualmente, daria mais ou menos uns 10 hectares pra cada um, beleza? Tem espaço pra todo mundo nesse país? 5 hectares já é uma área absurda, não é isso? Você viu a casa do Didi, bicho? De menos de 5 hectares, o Didi tá vendendo lá no Rio de Janeiro. O que é que é uma área daquela? Não dá pro cara viver numa área. Pelo amor de Deus, pô. No Brasil, existe área absurda, pô. O mundo é gigantesco. O mundo é gigantesco. Não tem essa de, ah, porque o cara só vai comprar terra se o cara for riquíssimo. Divida a área que existe no mundo pelo número de bitcoins. Vai ser uma fração mínima. Mas quem vai fazer essa divisão? Tem que ter um Estado pra dividir e organizar, não? O mercado. Tem, inclusive, na economia. O mercado vai ser um Estado, pô. Chama Teorema de Quase, que é um teorema de maximização. Que demonstra que independente da distribuição inicial dos bens, se o custo de transação for baixo, a distribuição final é igual. Eu não entendi isso. Existe um teorema na economia, que se chama Teorema de Quase, que foi outro cara que ganhou o Nobel. Foi outro gênio e tal, da análise econômica, que demonstra que a distribuição de bens inicial, não importa, não importa de quem seja a terra hoje, contanto que o custo de transação seja baixo, seja realmente um livre mercado, que a distribuição final é igual, porque cada um que valoriza mais a coisa vai ser o dono final. Por exemplo, esse livro aqui. Vamos dizer que esse livro vale R$10,00 para você e vale R$5,00 para mim. Você pagaria R$6,00 ou R$7,00 e nós dois somos mais ricos no final. Isso comércio e a troca que eleva o valor. Essa é a definição de comércio, não é isso? Ou não? Sim. Independente de quem seja o dono inicial do livro, se você acha que esse livro vale mais do que eu, se você já começar com o livro, você não vai me vender, e se eu começar com o livro, você vai comprar de minha mão. Não entendeu o que eu estou dizendo? Tá, isso, entendi. Não importa de quem seja o terreno inicialmente. O que importa é que sejam reduzidos os custos de transação. Os custos de transação vão ser reduzidos com a destruição da capacidade de organizações criminosas de impor regulações absurdas e tributos. Mas com isso, você não está contando com a boa vontade dos indivíduos? Não. Que todos eles serão corretos? Não, nunca. Eu só conto com o alto interesse, como o Adam Smith dizia, não é da caridade dos cervejeiros. Exato, então. Eu quero só que o cara defenda o próprio interesse dele. É do próprio interesse do político proibir Bitcoin, eu permitir Bitcoin no exterior e proibir para o escravo. Então, dito isso, nunca vai estar dividido igualzinho a esse território que todo mundo poderia viver, porque um cara vai comprar mais, o cara não vai querer vender. Exatamente, a liberdade é um fato da natureza. Então, sempre vai gerar monopólio e mini-estados. Monopólio é quando uma pessoa só é dona de todo bem. Monopólio, não. Como é que uma pessoa só vai ser dona do mundo inteiro? Ou é a menor que a gente tem hoje? Existe uma pessoa só que é dona de todas as terras do mundo? Então, diz que tem duas famílias que mandam no mundo. Se for duas, já não é um monopólio, não é isso? Ué, se as duas famílias estiverem juntas... Isso é um oligopólio, não é isso ou não? Ah, tá, entendi. Monopólio é um ente, é cedo um de tudo, não é isso ou não? Tá, entendi, mas o que eu estou dizendo são pessoas mandando e a maioria subjulgar dessas pessoas. Essas pessoas não controlam todos os meios de produção. Existem muitas pequenas e médias empresas que são a maioria do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Essas pessoas controlam os governos. Eles são cantilionários. O negócio deles não é comprar terra, não é produzir nada. O negócio da Amazon, o negócio da Tesla, o negócio do Uber não é produzir nenhuma riqueza. É comprar benefício de governo. É conseguir dinheiro subsidiado. Você consegue dinheiro a juros zero, a juros negativos, como essas empresas conseguem? Você conseguiu financiamento do BNDES? Eu não consegui. Será que o seu ouvinte está conseguindo juros subsidiados? Quem consegue juros subsidiados são os amigos do rei. Eles compram amizade com o governo. Esses caras, mudou a regulação, eles vão contratar advogados. Eles não vão contratar engenheiros, não é isso ou não? A questão é essa. Eles não compram, eles não são monopolistas na criação de riqueza, porque eles não geram riqueza em regra. O que eles fazem é comprar amizade de político. Hoje, as pessoas mais ricas são os maiores amigos do governo. Hoje, o sistema mundial econômico é fascista. Não conheço, repito que eu já falei duas vezes aqui, um bilionário do mundo, além de Satoshi Nakamoto, que não dependa de amizade e de troca de favores com governos para se manter bilionário. É mentira o que eu estou dizendo? Vocês conhecem? Não. Vocês querem colaborar com o sistema fascista, com o sistema satânico? Mesmo que você não acredite em Deus, você acredita no fascismo, você acredita que na corrupção de políticos. Agora, se você acha que o político é honesto, que o político defende o bem comum, se você quer deixar o controle de seu corpo, de seu futuro, de sua liberdade, de sua riqueza, na mão de Bolsonaro, de Lula, de Dilma, beleza, vá lá e bote no dinheiro na mão dele, não é isso ou não? Eu estou falando para as pessoas que não querem, querem ser livres, não é isso ou não? Se o cara achar que a liberdade deriva também de confiar no Estado... Não, você é livre, vai para o inferno, vai para o lago de fogo, não é isso ou não? Vai firme, não é isso ou não? O meu receio é que seja inevitável esse fascismo estatal, mesmo que a gente elimine ele, ele vai... Mas já aconteceu várias vezes, são ciclos. Ele vai ser gerado novamente com outro nome. São ciclos, são ciclos. O problema é que você não pode desinventar a roda. Você pode agora proibir as pessoas de saber que existe roda, se existe internet. Tem coisas que não podem ser desinventadas. Pessoas hoje já entenderam que existe Bitcoin. Mesmo que acabe a energia elétrica, daqui a 50 anos, quando voltar a energia elétrica, as pessoas vão voltar a utilizar essa solução. O Bitcoin é uma arma criptográfica. Ele usa diversas tecnologias que não podem ser desinventadas. E uma vez que o governo perdeu o controle da moeda pelo seu abuso, ele não tem como recuperar. É isso. Essa minha argumentação toda, tudo que eu estou falando aqui em relação ao Bitcoin ser imperativo moral, essas coisas não podem ser entendidas pelas pessoas que não entenderam por que o ouro era moeda e por que o ouro deixou de ser moeda. Se você não entender isso, se você não entender que não existe nenhum lastro em real, que o governo der a devedor de real, que, por exemplo, toda corrupção advém da separação de propriedade e controle, e que o governo não tem real nenhum, ele só deve em real, então ele vai querer desvalorizar o real eternamente, o cara não vai entender o Bitcoin como imperativo moral. Essas pessoas têm que entender quanto ao aumento da base monetária. Pesquisa na internet, Banco Mundial, no meu livro, o artigo, até no trade-invio tem lá, M1, M2, M3, você vai ver que, segundo dados oficiais do governo brasileiro, do Banco Central, do Banco Mundial, a base monetária do Brasil aumenta em média mais de 20% ao ano. Você tem um retorno líquido descontado de risco de 20% ao ano? Não tem. Então você está perdendo riqueza. E você está perdendo riqueza para financiar uma organização que muitas pessoas acreditam que, além de ser satânica, não tem lei, que vale a pena ser vagabundo. Você acha que vale a pena ser honesto nesse país? Beleza. Você vai aprender com o bumbum. Não é isso? Você não quer aprender com a experiência do outro, com a experiência da dona da Americanas, com a acionista da Americanas, com a dona da Pernambucanas, com todas as pessoas que foram expropriadas, que foram roubadas, que foram injustamente perseguidas. Você vai ter que aprender com o seu próprio erro, com a dona. É isso ou não?